Eu perguntava to you wanna dance E te abraçava to you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava to you wanna dance E te abraçava to you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Foi numa festa de helicoba livre E na vitólogos que agogou A meia-luz e o som de Johnny's Revenge Aquele tempo que você sonha Sentindo a pele a sua energia Quando peguei te levo a sua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Não vejo então vocês não Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava to you wanna dance E te abraçava to you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava to you wanna dance E te abraçava to you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava to you wanna dance E te abraçava to you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava to you wanna dance E te abraçava to you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava to you wanna dance E te abraçava to you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Oh yeah Estilo Carioca, aguardem E te abraçava